A gente já acabou até dizendo na tribuna da Câmara, né? A gente lamenta toda essa situação, porque na verdade a gente tem aqui os papéis condicionais, né? Então a gente gostaria de que vocês realmente estivessem na sala de aula e não estivessem passando por essa situação. Mas já que a prefeita não escuta, não diáloga, eu não vejo outro caminho que não seja essa questão de pressão, tá certo? Então a gente está se somando a vocês. A gente infelizmente aqui, por questão condicional, nós não temos o poder de dizer, embora que às vezes a gente cobra disso, mas nós não temos o poder de dizer, prefeita, pague hoje. A gente não tem também esse poder. Mas nós como representantes do povo, nós podemos se somar a vocês, estamos somando a vocês a esse movimento, para que a gente tenha esse processo de pressão, de chamar a atenção da sociedade, porque eu sei, eu sou vereador do quarto do andar, até eu sei que todo prefeito também tem medo do povo, tá certo? Quando o povo se mobiliza, que vai para a rua, que cobra seus direitos, mesmo que ele não queira, mas ele se sente obrigado a fazer isso. Então, o ano passado, a Luciana Trita concedeu o reajuste de vocês, depois de muita pressão de ocupar a prefeitura por uma semana, e acredito eu que se fosse da vontade dela, ela teria, se ninguém reclama, ninguém grita, ela passa e não paga o reajuste. Esse ano ela está muito resistente, mais ainda do ano passado, tá certo? Mas eu sei que, apesar de tudo, ela está ouvindo, assim, eu acredito nisso, que ela está ouvindo o clamor das ruas.